Música Muita gente que vai para o Araguaia há muito tempo acaba construindo o pouso fixo. E tem muita casa requintada e luxuosa aqui, viu? Quem pode investe alto na estrutura e conforto. O Leonardo terminou a dele há pouco tempo. É a primeira temporada na casa. Já chamou a família toda para vir. Fazer essa casa aqui foi uma forma de contemplação para nós, para os amigos, uma realização nossa também. E é muito feliz, é muito gratificante para nós. O espaço é bem distribuído. Tem sala de TV para meninada, redes para descansar e curtir o vento, área de jogo e quartos confortáveis. Olha só, o pessoal aqui é tão detalhista que está vindo um casal de amigos deles lá de Brasília. E eles vão ficar nesse quarto aqui, deixaram o quarto bem arrumadinho. Inclusive, olha só, uns mimos aqui em cima da cama. Uns bombonzinhos, as toalhinhas bem dobradinhas aqui, arrumadinhas. E a plaquinha. Sejam bem-vindos. Tudo para receber muito bem, com conforto, os amigos que vêm para curtir a temporada aqui na beira do Araguaia. Um ambiente acolhedor. Mas o lugar da casa onde a turma mais gosta de se reunir é na mesa da cozinha. Aqui eles confraternizam, cantam. Inclusive, até agora eles estão cantando aqui de boa e eu vou deixar rolar. A última vez que eu vim aqui foi em 2001. Coração palpita assim, que não tem tamanho. E hoje, recebendo meu pai aqui com a gente, na nossa família toda reunida aqui, é maravilhoso demais. A gente fica até emocionado. Estar aqui é como estar em casa mesmo. Traz alegria, os nossos filhos, amigos nossos, parentes. Tem muita casa boa na zona rural também. O Vander preferiu investir na área de lazer. E que área de lazer? A vista da piscina de borda infinita dá direto para o lago que o Rio Vermelho forma dentro da fazenda. Nós fizemos uma coisa para que não prejudicasse a natureza. Você vê que a árvore está preservada. A piscina tem uma distância regulamentar que exige a lei de distância do lago. Ele fez tudo pensando em mexer o mínimo no que é natural da região. No lago mesmo, ninguém mexe. Aqui é preservado, ninguém pesca. Quando há três anos que a gente comprou essa fazenda, existia uma pesca predatória, rede apreendida. A gente tirou tudo isso porque eu acho que nós temos que cuidar da natureza. E tem morada mais distante. Saímos da região de Itacaiu e subimos o Araguaia por mais de uma hora para chegar na casa do Lourenço. São três chalés suspensos por pilares de madeira. Tudo muito rústico, pensado para ser ocupado pelo homem, mas sem agredir a natureza. Aqui na cozinha, a moça está ali cozinhando. A gente tem aqui esse fogão caipira todo bonito, uma cozinha espaçosa. E aí, perto da natureza, nesse oásis, nesse paraíso aqui, as margens do Araguaia, aqui o pessoal tem até a horta pronta. Precisou de um temperinho, precisou daquele toque especial na comidinha que está fazendo? Vem aqui e colhe na hora. Aqui são três chalés, cada um com suas suítes, né? Tem uma casinha lá no fundo também. Lembro quando você dizia que Deus era um milhão de corão. Tchau, tchau.